Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta-feira, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Mano, já tem uns caras ali querendo agora da segurança eu acho hein mano, é isso que tá faltando aqui na loja mano, segurança véi Então já deixa o like aí, tamo com a meta pra chegar a 300k de seguidor, tá ligado véi Então já deixa o like e se inscreve no canal, vê se você tá inscrito aí mano Queria uma conta pro seu cachorro, um gato, algum bicho de estimação, seu trouxa Aí ele vai ter uma conta, tá ligado, olha o estilo novo tiozão Caralho, eu vou fazer um topinho daqui mano, tô de vermelhão, pá Butinão vermelho, calção vermelho, calcinha vermelho, calcinha não, calcinha não, calcinha não tio, é calça Calça vermelha, blusa vermelha, jaquetona vermelha, cabelou, ih o cara ali adivinhou que ela tá de vermelho mano, e aí tio Tá metendo louco hein cara, vai tomar um retão seu trouxo do caralho Falei, falei E aí patrão, boa tarde Tranquilo, tranquilo, como é que tá aí? Tá bonitão hoje hein Ah, é estilo né véi, pô A boniteza vem com quem é bonito né mano Caralho É tiozão aí, o boot não Só faltou uma Ferrari Exatamente mano, tem nenhum aí não, uma Ferrari não? Que jeito patrão, trabalho pra você esquecer Que isso pô Então se tivesse, a gente ia ter caralho, qual que é o problema aí, que aconteceu, alguém foi roubado aí já hoje? Eu fui ontem patrão, mas perdi só uma tinta só Pode crer, isso aí a gente vai resolver hoje mano, vou contratar uma segurança aí Qual que é a parada aí que você ia falar? Nem lembro patrão, passou batido Pode crer, isso aí mesmo, não é importante não, tá de boa mano Deixa eu ver o cara ali Você é um trouxa do caralho Esquece as coisas quando tá perto de mim que eu sou foda, pô Patrão, tô delegante, pisou Delegância é foda né mano, só quem tem quem, quem tem mano, fala aí Isso aí, isso aí E aí vem pro senhor, como é que eu faço pra ser segurança aí Segurança mano, você tem porte, tudo certinho? Tenho sim senhor Correto, você trabalha com alguma coisa? Negativo, tô desempregado no momento Desempregado no momento? Tranquilo, tranquilo Opa, e aí? Tranquilo, tranquilo Esperando o pessoal, aí o rapaz aqui tá querendo ver a segurança aí da loja aí Sim, sim, eu já me comunicou Tranquilo, tranquilo Porra, contratar um cara só, mano Queria uma equipe, tá ligado? E a equipe da polícia lá vai vir aí, mano Ah, mas você investe na favela e contratou a polícia? Mano, cada um com seus problemas, tio O negócio aqui é grana, mano Tô com pouco dinheiro e eu quero mais dinheiro, mano Olha lá, só tô com 7.900.000, velho Eu quero é mais dinheiro, mano Deixa eu ver como é que tá o estoque aqui da loja Roupinha nova, tá ligado? No grau, mano Vou pintar meu carro de vermelho Vai ficar tudo vermelho, mano Tá de boa aqui o estoque Vambora, vambora, mano E você tá vindo até agora e não deixou seu like, seu trouxa do carai Já deixa o like aí logo, porra Olha como é que nós tá a pinta, carai É só 476.000 só Aí, porra, aí sim Tá somando, tá querendo ganhar o carro, né? Tá querendo ganhar o carro, né? Eu quero aquele carro Ah, pode crer Porque o carro lá vai estigar os caras aí, porra Aí faz a sominha certinha Pode passar pra mim se quiser Olha a minha conta aí Já volta aí Caralho, vai passar pro cara ali não Aquele trouxa ali, mano Vem de arma, mano Que tá ligado? Aquele cara vem de arma, né? Que careca trouxa ali, mano Olha as ideias, mano Bom, é bom O cara é eu, o cara não é inimigo Deixa perto, né, mano Agora se o cara fosse inimigo, mano O cara não ia saber Ah, a polícia vai investigar E vai pegar ele Mano, o cara não ia saber, mano O cara dá um com seus problemas Vai pegar eu? Não vai pegar eu, tio Eu sou um cara impegável, mano Quem pegaria, pegaria na minha Que tão, tio Seu trouxa do carai Pode crer, pode crer, mano Vixe, o bagulho tá pegando aí dentro, mano Já liguei pra pulir Você é trapper alguma coisa? Que que é, irmão? Você é trapper? Tem hopstar Sou, eu sou hip hopzeiro, tio Trapperzaço Tá pesado, mano Canto o axé, véi Axé Dá uma polinha aí, dá uma polinha Axé, véi Canta aí pra nós ver Pô, eu também canto, mano É, cadê? Cadê? Fala um cantor aí, fala um cantor aí Que eu imito os cara aí cantando aí Fala aí, fala um aí Ah, mas Quem que você mais gosta, assim, que você fala, mano Eu admiro Ah, véi É, mão pro ar Balança o pescoço Pra lá e pra cá Desiriguido Desiriguido Serpeito aí, policia Policia aí, policia Pessoal, tudo bem? Boa noite Pessoal, o cidadão, ele já está sendo encaminhado Ixi, tá porra, véi O robô falando aqui, guys Eu quero o porte, mano O mesmo vai ser Autoado Eita carai, véi Vai ser instaurado em queda No botão de corrente E o mesmo vai ser preso, tudo bem? Muito obrigado Boa, policia Boa Qualquer coisa Precisa Só ligar o 90 Tudo bem? Boa, policial Ô, policial Eu estou querendo informação aqui, policial Eu estava querendo tirar um porte Como é que faz? Ixi, o rapaz está escalando ali Nenhuma, doutor Limpo com o bumbum de neném Opa, calma Mas é assim, carimbo? Caralho, porra Toma ele uma picuda, seu trouxa do caralho Está metendo no dodo, véi Pode crer Isso aí deve ser algum teste pra tirar o porte, né Pra saber se tem resistência na coxa Deve ser pra ter resistência na canela Isso aí, o chute Você vai procurar um dialogado Tinha um contato com ele Aí ele vai iniciar uma petição Vai abrir uma petição inicial Correto Aí ele vai pedir pra você fazer o psicotécnico Você vai fazer lá no hospital Paga o médico Certinho Entendi Você vem aqui no centro policial Com delegados de polícia E solicita o suporte de armas Você mostra a petição inicial O psicotécnico O psicotécnico Depois vai fazer algumas perguntinhas Algumas coisas lá de balística E vai fazer o TAT Que é o treino de arma e tiro Posteriormente E subsequente A apresentação de todos os documentos Mas tem que saber atirar, doutor? Pra pegar o porte? Sim, tem que saber Tem que ter um deslançamento correto Se tiver a menos de 5 metros Você não pode disparar com segurança Tô com 33 Nunca peguei na arma na mão, doutor Vai ficar ruim isso, hein? Bom, você vai ter que Aprender, né? Entendi, entendi Vamos ver aí, doutor Então vamos achar um advogado aí Pra ver isso aí, então Correto, doutor Muito obrigado pela informação aí Correto, correto Trouxa do caralho Porra, eu tenho que arrumar advogado, mano Nossa, tudo tem que arrumar alguma coisa, mano Que desgrama Onde que eu vou arrumar advogado? Vou dar um toque, mano Vai na praça pra mim, Juninho, Marcos Vai na praça, o caralho, tiozão Vai tomar um reto no senhor Não, né? Pode falar, senhor Você pode me acompanhar? Ficou rapidinho? Sim, sim, sim O dono desse veículo Foi passando a mim que o senhor é dono ali da autopeça, né? Correto, sim Então, o dono desse carro Cujo nome é tipo HQ Ah, vai falar que esse cara trabalha lá É impossível, doutor Não, não, não O dono desse veículo Sim Causou problema com seus meninos lá Ameaçou de roubar Ah, sim Tá tendo muito roubo lá, doutor Na loja mesmo Sim O senhor pode estar chamando a polícia Que foi feito uma petição Pra ele se afastar do lugar Ele tem uma área de 100 metros Ah, sim Então, qualquer coisa Ele passar ali Ele vai ter que ser preso na hora Correto, doutor Muito obrigado, doutor Qualquer coisa A gente põe da polícia da rota Sim, senhor Sim, senhor A gente vai lá Pra proteger os senhores Muito obrigado, doutor Bom trabalho aí Vale é meu O senhor também Tomara que o seu carro capota Seu trouxa do caralho Tá metendo louco Mano, agora eu vou ter que arrumar um advogado Pra fazer essa petição pra mim E tirar a porta, velho Ah, eu quero andar armado Nunca usei arma não, velho Pô, eu nunca usei arma, caralho Que desgrama Eu tenho que aprender a atirar, velho Ainda, velho Vambora, vambora Guys, agora sim, mano Olha aqui quem tá aqui O Aston Martin que eu queria testar, mano Vamos dar uma olhada Como é que é esse carro aqui, velho Meu amigo, mano Caralho, velho Isso aqui é carrão, mano E não tem placa E não tem placa, mano Olha isso aqui, velho Pô, vai falar que não é bonito Esse Aston Martin, velho Um milhão, mano Um milhão esse Aston Martin, velho Um milhão na loja Eu acho top, mano É um carro que você não vê Por aí Olha os caras testando um carro em massa Acho que vou pegar um desse aí No outro, velho No lugar desse Aston Martin Mano, olha esse carro, velho Fala aí Dá pra comprar um veículo? Então, tô testando aqui Esse Aston Martin Então Eu vi aí Mas esse carro aqui Você não vai gostar muito, não Por que não? Não turna direito Mas como assim não turna direito? Ele só tem turbo É, mano É uma porcaria esse carro, cara É mecânico Caralho, mano Você quebrou meu sonho, hein, velho Valeu, é mecânico Gente boa, mano Que isso Caralho, o carro que eu tava atrás, mano Meteu o louco Aí, ó Sem essa aí Não, eu entrei nessa furada aí, cara Pra depois que você vender esse carro aqui Você Pode crer, pode crer, pô Fala um carro bom Deixa eu dar uma olhada aqui mesmo Cara, eu sou o pneu Eu não sou o trouxa do caralho Porra, quebrou toda a vibe do carro, mano Foi que o meu carro é uma bosta Por causa disso, eu vou comprar esse carro, mano Vou comprar esse carro Tá parecendo bom, mano Tá ligado? Eu não quero carro rápido Eu quero um carro bonito, mano Isso aqui é bonito, velho Olha isso, velho Carro de gente que tem granite, ó Vamos ver a arrancada A arrancada dele, ó 20 por hora a arrancada dele, velho É muito rápido, velho Tá ligado? De 0 a 142 segundos, mano Acho que é esse carro que eu quero, velho Deixa eu guardar aqui Cara, carro bonito esse aqui, velho Quanto que é essa máquina? Uma tristeza Cara, esse carro aqui tá custando lá um milhão, né? Um milhão É, mas tem um probleminha, né? Não dá pra cunar quase nada É, já me cortou meu sonho já Os caras aí, tá de boa Entendeu? Não, ele é bonito por dentro Não sei se você viu Ele é bonito Cadê? Como é que abre o capu dele? Abre, abre Dá pra abrir sim, pô Abre aí Não, o motor dele é aqui atrás, ó O motor dele é aqui Ah, abre, abre Caralho, velho Ô, mecânico Você tá bem de motor Você tá bem de mecânico, hein? Você falou que o motor era lá atrás, pô? Ah, eu achei que era lá atrás Caralho, velho Que porra de mecânico é esse, pô? Você passou no qual escola, seu trouxa? Caralho, mano Que motorzão, velho Tem que vender muita mochila pra comprar Ele é V12, cara É um V12 5.2 turbo, velho Caralho, velho É, então, mas aí você vai tunar ele Só dá pra você colocar mais turbo Aí ele fica biturbo É, então, mano Biturbo, pô Aí é osso, mano Você quer visão? Eu te aconselho a não comprar Pode crer, pode crer Qual carro que você me aconselha então, doutor? Ó, tem... Ah, mas fala aí Pega os carros aí que você quiser aí Que eu vou te falando Pô, mas aí tem muito carro, velho Deixa eu ver aqui Um carro chique, cara Que é... Que é... Eu vou falar Que é um carro... Ele é cara meio de... Como fala? De prefeito Mais ou menos Entendi Você curte? Não sei, não sei Qual que é o carro, doutor? Ele é meio conversível Fala o carro, seu arrombado Porra, vai ser trouxa Tá fazendo gincana com o carro, mano? Ele é meio conversível e ao mesmo tempo ele pega a carro Mas qual carro, doutor? Ixi, agora eu não sei falar o nome Ah, mas aí você tá de brincadeira Falou pra caralho, doutor Quero o carro, mano Pra dar uma olhada Ixi, agora eu não sei o nome dele Porra, fala pra caralho, velho Pra esse trouxa, mano Pega a Land Rover aí Dá pra tomar tudo A Land Rover chique Ah, Land Rover Carro de idiota, porra A Land Rover, mano Que linda, né? Ah, não, que ela é porcaria lá Tu fala a Land Rover mesmo Tem a Land Rover O cara bota tudo porcaria, mano Como é cara trouxa do caralho Tem Land Rover aqui não, doutor Tem não Tem, tem escrito Evoque Evoque, então deve ter mesmo Entendi Esse carrão aí, doutor 4x4 Porra, carro feio do caralho, porra Porra, carro de idiota do caralho, mano Olha isso Isso é carro bonito, velho Belo carro, doutor Carro massa, hein, velho Caralho, motorzão Deixa eu ver como é que é ele funcionando Deixa eu ver Entrou um cara dentro do meu carro Nada a ver, mano Carro bom, né, doutor Porra, carro maneiro, hein, mano Carro de patrão, né, velho Então Caralho, velho Bonito o carro Carro lixo do caralho, velho Pode crer, pode crer, pode crer Brindado é bom, porra Brindado, velho Sim, sim, mas esse daqui tem como brindar e deixar mais forte ainda Esse daqui Agora o outro já vem com as brindades Pode crer, pode crer Galera, deixa eu dar um cortezinho, já volto aqui Deixa eu dar uma olhada de alguns carros aqui, calma aí Acho que esse aí combina, não combina? Caralho, doido Esse aqui combina, não combina não? Rapaz, isso aqui é carro, hein, mano Quanto que deve ser uma parada dessa aqui, velho Ah, uns 2, 3 milhões Será, mano? Isso, se não for, acho que ele é de Bitcoin Nossa, mano, isso aqui é carro, hein, tio Caralho Nossa, mano, deixa eu ver se ele já E esse aqui, mano, isso aqui tá bom, esse carro aqui? Como que é? Esse carro aqui tá bom? Ah, esse carro aqui é chique, hein Isso aqui corre, será? Ah, esse daqui é o melhor carro de São Marte, né Pode crer Mano, o cara já vai estragar meu carro de novo, quer ver? Mas o que ele tem? O que ele tem de ruim? Então, agora Você tá falando de uma linha mais Pá, né Agora, não sei se a nossa mecânica vai ter peça pra esse carro aqui, não Caralho, mano Que chefe de idiota cê tem, mano Porra, não tem peça de Ferrari, mano? Ah, tudo importante É, só pode crer Pode crer, pode crer, mano Deixa eu ali então guardar, velho Até porque nem dinheiro eu tenho pra comprar esse carro Não sei porque eu tô aqui, mano Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada Trouxa do caralho A gente fabrica um monte de peça lá de carro, mano Até de Ferrari, mano O cara não bota no carro, velho Lamborghini eu acho que tem, cara Lamborghini tem bastante, mano Último carro que eu vou dar uma olhada Se não tiver um carro bom aqui Eu desisto de comprar carro top Fica o meu carrão, velho Essa daí, ó Esse carrão aí Meu Deus, velho Vai ter que pagar o rim ali Pra que você tá o carro, hein, mano O que que eu vou, velho? Tá quebrando tudo Ó, esse daqui é um carro diferenciado por quê? Pra você já perceber que a porta dele é pra cima, né? Exatamente, pô Ó, o cara tá quebrando tudo aí, velho Ô, mecânico Tem que fazer função aí Guarda o carro aí, pô Caralho, mano Ele vai ter que pagar aquilo ali, mano Cuidado Mano, isso aqui é carro, hein, velho Tudo o freio dele Esse daqui é um velho Meu Deus do céu, mano É de teste aqui É teste, né? É teste, né, velho Caralho, o carro rodou, velho Deixa que, deixa que Ninguém vinha não Guarda, guarda Ah, esse daqui é gringo Guarda, guarda, guarda Meu Deus do céu, mano Guarda, guarda, guarda Ainda bem que isso aqui é pra teste, velho Tem que ver quanto você pinta ele Fica bonito Aqui, ó Essa daqui não te interessa Pode crer, pode crer Deixa o último carro que eu dar uma olhada aí Já quebrou meu sonho, seu trouxa do caralho É que nem um Maston Martin, mano Agora eu vou ficar com o meu carro mesmo Não vou gastar dinheiro com o carro, não, tipo Cadê, seu trouxa do caralho? Ah, vai pra cá do carão, mano Vai te ferrar, seu mecânico trouxa do caralho Já volta aí, mano Caralho, dá vontade de dar uma porrada nesses caras, velho O botão antes de tá ligado Tá bem aí, irmão? Tá bem aí, mano? Tá aí, ralou a bunda aí, mano Ralou a bunda aí, cuidado aí Passa metiolate, pô Metiolate Pode crer, cuidado aí, pô Vai se machucar aí, caralho Sei que vai ser o prefeito aí, o Tigrão, né? É, mas já volta em nós lá, velho Tigrão, pitbull nervoso, tio Qual que é o número do... Número? 2469, velho É nóis, é nóis É só votar aí, velho Seu trouxa do caralho Caiu bonito, velho Eita, porra Passou por cima Minha mãe do céu Quase que passou por cima dos caras, velho Caralho, velho E aí, é... E o dinheiro, caralho Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, tio? Tô sem dinheiro, mano Tô pensando de um carro novo, velho Cadê o dinheiro, mano? Qual carro que você quer? Ah, eu fui lá pegar o Aston Martin E o cara cortou o barato Só que o carro é uma bosta, velho É mesmo? Pô, carro bonitão Nunca vi na cidade aí, tá ligado? Aston Martin, madeiro, velho Mas tá de boa Tá safe, então Tio, barato Eu peguei a moto mais top da cidade, mano Você pegou? Peguei Pô, eu tava querendo comprar, sabe o que? Aquela A Tiger Que todo mundo tem aí, mano Porra, uma motinha rápida, né, velho? Ela é Eu tenho uma Se quiser dar um rolé pra testar Ah, rolé pra testar Quero comprar Ah, te vendo Compra uns 50 mil Você é louco, velho Não é, mano? Vale quanto? Vale 3 milhões de você Não, vai pra cá do caralho, porra Que é mais caro que a empresa, porra Não é, mano Mas é a moto, tá ligado? Não é a moto Puta que pariu Deixa eu ir lá Que eu tenho que contratar um segurança ali, mano E aí, e aí Esqueceu a parada? Que parada? A grana, porra Ah, eu passei pro gerente Tá com ele Ah, cara Era pra mim, porra Desculpa, não fiz Caralho Mas tá com ele lá Ah, ele tá lá em cima Caralho Que susto, mano Tá porra, velho Caralho Ele tem igual um treinador lá de cima Orquestrando, né, velho Ele é muito feio, pô Caralho Mas ele é igual aquele cara lá, né O Felipão, mano Sim, sim Igualzinho Deixa eu ver Deixa eu ver Pegar ali a grana ali Ih, já vai roubar aqui não, tio Cadê aquele cara, mano? Cadê aquele cara Tipo, a falta de segurança aqui, mano Faz o Ataco O dinheiro dos caras aí já Reunido Já, já Passei que eu tenho que fazer um negócio ali Deixa eu contratar logo A equipe de segurança ali Tenho 860 mil Boa, boa, boa Vou passar aí Deixa eu Eu vou fazer o seguinte Cadê aquele cara que tava aí? Que negócio de segurança Foi embora? Então Tava aqui em cima Resolvendo a papelada e Não veio pra mim Eu vou Vou chamar ele aqui pra ele fazer um teste Ele vai ficar aqui Por um tempo de segurança Deixa eu só te lembrar de uma coisa Sim Você viu que lá em Trabalhadores Lá na aba Trabalhadores Lá do aplicativo Você pôs o nome do pessoal Com o teste, né? Sim, sim Acho que acaba hoje o teste Isso Eu dei uma olhada lá E vi quem apareceu Quem não apareceu Daquela lista lá Quem não apareceu? 4 Só tem 4 lá Então os 4, né? Não, pô Ah, tá Entendi Tá em Trabalhadores Qual dos 4 ali? Depois me passa o passaporte de cada um Já vou assinar a rescisão já logo Ó, acabei de pular De boa Vou dar uma olhadinha lá Calma aí, guys Deixa eu receber minha grana aqui Eu já volto, velho Pronto Já fiz a rescisão lá do contrato dos 4 Então abriu 4 vagas aí, hein? Abriu 4 vagas Se aparecer o pessoal querendo aí Você já pode fazer os testezinhos E me dar o toque, beleza? Tranquilo Tranquilo Deixa eu ir lá embaixo lá e tal Acaba chegando Alô, bom dia Eu tenho que ir no hospital, né, velho? Pode crer É isso aí, mano Tem que se curar, pô Não sei que vocês iam ser atropelados, velho Tem que vir aqui que o policial me agrediu, velho É mesmo? Ah, eu fui lá pra tirar o porte Ele meteu uma bicuda no meu joelho, velho Ah, esse porte aí é uma furada, velho É, mano Eu não sei porquê Dizem ele que era teste Pra saber se eu tinha o joelho firme Alguma parada assim, velho Nem sabia que ele tinha que ter essas paradas, velho Ali você saiu com o seu carro ali Quase que a gente morreu atropelado mesmo Por um outro carro Então, eu vi um carro preto, né, velho? Tem que ir na moto Tem que ir na moto É, osso, é, osso Tem médico aqui agora, mano Pra cortar a delinor Eu achei que não, mano Caralho, velho Então, deita na cama mágica aí mesmo, velho Ah, vou pegar a cama mágica aqui mesmo Ela que cure Ih, tem médico aí, mano Tem médico aí, velho Você não passa pomada não, mano Peguei a pomada aqui no carro Tá de boa Põe seu amigo ali, pô Seu amigo é parceiro Passa pomadinha na bunda dele aí, mano Tá lá ralado Vai lá, pô Seja paramédico uma vez, mano Tá metendo no louco, seu trouxa do caralho Vai tomar ali um retão, mano De olho nas motes aqui na pista aqui, mano Então, a parada é o seguinte A parada é o seguinte Eu tô aqui no hospital Tô querendo ser atendido E não tem médico aí Como é que faz? Chegou, chegou, chegou Valeu, valeu Ó, doutor Opa, tranquilo Doutor, consegue dar um atendimento aí, doutor? Consegui, aconteceu Rapaz, eu fui lá no médico Lá no médico Fui lá na polícia Todo de boa Vou tirar um porte aqui de arma E aí, mano O cara lá meteu um chutão no meu joelho O policial, mano Caralho, acho que é pra testar Se eu tinha uma enfermeza no joelho É, é pra ver se tá Doutor, tem um M4 ali embaixo Doutor, da cama É, eu vi, eu vi O cara que ganha esse M4 aí Pode crer, pode crer Os dois enralou a bunda, doutor Os dois aí, ó Deixa aí, que já vou ajudar aí Vamos você primeiro aí Que você é mais estiloso, então Caralho, doutor Aí sim Aí, ó E aí, ó Vocês não tem estilo, porra Aí, ó Segundo o cara Aí vocês não tem estilo, porra Caralho Aí sim Olha só esse cara, velho Ô, irmão, ô, irmão Ô, 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 segurança Ô, segurança ali, ô O rapaz ali Cheguei, é Ô, você foi lá na loja Lá, negócio de segurança, né Fui, fui, fui Volta lá, volta lá, volta lá, mano Fazer um teste lá Ah, tá bom Eu fui no... Cheguei na NHC Porque um parceiro meu Que ele fez cor de arma também Que tava junto com ele Ah, entendi, entendi, pô Tem que ter advogado Eu fui lá também Então, você tá... Vai precisar de médico aí? Não, eu tô bem Ah, então vamos lá, então Vamos lá, então na loja lá Ver esse negócio Caralho Uma coisa se encaixando na outra, velho É mais quando as coisas se encaixam, velho Tá ligado, velho Pode crer, pode crer Vamos lá, vai ver esse negócio Vamos lá, guys Vamos lá fazer um teste com esse cara aqui Ele vai ficar lá com segurança Quero ver se ele vai aguentar, mano Que que é? A roupa foi cara, velho Ah, cara, é pouco, né, mano É estilo, velho É quando você chega na loja com estilo Os caras já te oferecem o desconto, né, mano É Os caras sabem que a roupa vai bater bonita, velho Tá ligado? Mas pra manter o cabelo assim No estilo Exatamente Quatro quilos de gel, velho Aí depois que você passa o gel Você fica duas horas na frente do ventilador pra secar, tá ligado? E depois meia hora no sol, mano Não, exatamente Aí já era, porra Durante o dia safe aí, mano É isso Tranquilo, caralho Você tá a pé ou tá de carro? Bom, meu carro tá na delegacia, mas eu tô a pé Caralho, velho Então vamos lá, então Ué, você veio correndo até aqui, porra Vamos embora Não, não Preciso chamar o Kusamu, porra Cadê a escada Ah, sim, pode crer, pode crer Aí eu entrei no beco, subiu o prédio lá Que que é que você falou aí? Eu? Parando no caixa aqui, meu Ah, vai, cuidado, morre aí, porra Fala a verdade, se a moto não é bonita Ah, foi com o meu? Não, não, não Esses caras aqui, tá tendo também como segurança lá da parada Ah, tá Do lado aqui Eles falaram que o meu carro parece que tá de taxista, mano As paradas ficam estranhas Que isso Pode ir, porra Eu moro na cama fitão, não Entrei no beco, subi no prédio Como poderia ser do prédio, eu mandei o mortal pra trás e cair, tá ligado Boa, boa, que tiroso do caralho Já não vai contratar, já, mas Eu já não vou contratar, mano Muito carrozeiro Porra, pode crer, pode crer Seu trouxa do caralho, mentiroso Vai pra casa do caralho Conta outra mentira, vai Quer ver outra mentira? Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui Você vai trabalhar ali Você já matou alguém com essa arma? Minha arma? Não É Não, não Nunca matou? Não Nunca precisei usar, né Entendi, entendi Mas se você for usar, você vai saber usar? Sei, sei É que tá tendo muito assalto aqui, mano De boa, de boa Nossa, pode fazer o procedimento aí de segurança paisana também, né Exatamente, exatamente Vai começar isso aí, pô Cara com tatuagem na cara, mano Mano, esse cara aí, você tá ligado que vende arma, como eu falei, né Mano, esse cara tá metendo louco, hein Tio Assume dinheiro meu, eu vou pegar a coisa tudo dele, tio E aí, mano, tranquilo? Qual que é o seu nome? Pra gente começar, né Santiago da Silva Correto Cê tem quantos anos? Eu tenho 23 anos 23? Cara de 200, sou trouxa Cê mora onde, irmão? Eu moro perto da Grova, entendeu? Mas eu tô querendo comprar uma casa no lago Cê mora perto da Grova e quer comprar uma casa no lago? Então, tipo assim Quando eu tirei o poste, eu não precisei usar minha arma Porque eu não fui assaltado, entendeu? Entendi E eu sou ali de carro Então, meu carro é melhor A gente pode assinar Um pouco, às vezes, foi mortado pela polícia E é mortado por bandidos também Hum, entendi, entendi Pode crer, pode crer Então, seguinte Dá pra gente fazer um testezinho hoje, velho Você fica aí, hoje Olhando a loja O pessoal que vai ficar aqui na loja Eles vão me repassar Se tá ficando mais seguro aqui Se eles me falarem isso Aí eu já pego e faço um contrato com você, mano Pode ser assim? Pode ser Então, posso ficar aqui descaracterizado? Pode ficar descaracterizado Só os caras aqui da loja Vão saber que é você, entendeu? Tá bom Então, pode fazer o seguinte Caso o senhor deixe, né? Pode chamar ele lá pra vir aqui Eu vou... Nós falamos com ele juntos, né? Não, a gente vai combinar um código, tá ligado? Vamos fazer um códigozinho A gente vai chegar Deixa eu ver A gente vai chegar aqui Quando você chegar Você vai chegar pro vendedor E vai falar um nome Sei lá, vai falar morango Sei lá, alguma coisa assim O cara vai saber que é você, entendeu? Sempre tu faz uma palavrinha diferente Aí você vai ficar olhando aí Disfarçadamente, entendeu? Ok, ok Falei, falei Tato Sim Tem esse outro rapaz aqui Que que ele tá querendo? Ele é um velho conhecido meu Já trabalhou pra mim Meu Deus do céu Olha a merda, velho Aí tá querendo virar segurança também? Sim, sim Pode crer, pode crer Ele é muito bom Ele é muito bom de comunicação No tempo que eu tinha um barzinho lá em cima Vou ter que fazer Então, a gente tá querendo dois aqui Dois lá em cima Então, aí Já tem dois aqui, ó Já botaram os dois pra fazer teste hoje, né? Sim, sim Chega aí, então Chega aí, então Chega aí Boa tarde, senhor Chega aqui, chega aqui os três aí É, e vocês combinam com o gerente aqui Então Tem que ser algo prático E que seja uma mensagem muito linda Exato, exato, exato Exatamente, tem que sonhar rapidinho De boa? Sim, sim Então, só combinar com o gerente aí certinho Já bota a roupa aí E faz o testezinho Já tô vendo o cara passando um radiozinho ali fora ali Mas fica de boa Só presta atenção aí Não, mas calma aí, calma aí Quem foi desmanchar carro? J.J. e Bagunça foi na missão de desmanchar o Adihan, tá ligado? Aham Chegou lá Pegou isso em emboscada E foi lá e matou os polícias Aí depois os roxinhos pediam apoio no rádio, tá ligado? No rádio nosso Pediu apoio Aí a gente foi lá dar o apoio, mano Nossa, teve umas baixas notas Mas os polícias todos menos um, olha eu, tá ligado? Porra, todas menos um é foda Pau, um polícia fugiu, né? Aí ele conta pro restante, mano E aí Vocês não foram de roupinha que vocês usam aí, ó, não, né? Claro que não, tá bom Ah, tá bom, tá bom Aí deu tudo certo Acho que conseguiu salvar a vida de um menor nosso aí Que era o único que tinha caído Tá bom Não sei, então Tinha caído vários, aí que agora só caiu um Nossa ideia, ó Eu já tô mentindo já Tá de boa, mano O menor morreu ou foi salvo? Quem? O Pelo? É Hum? Talvez Boa, boa, boa Na real, por ser ele, ele podia ter deixado pra trás, mas tá de boa Eu acho que eu tinha deixado, mano Mas tá bom Não, não, pode deixar Da próxima vez deixa Da próxima vez deixa Tá bom, né? É, é Qualquer coisa, se ele pedir ajuda, você... Por favor, chama a polícia pra ele Cadê? Ué, mas ele é da favela, ajuda todo mundo da favela, né? Ajuda? Posso mandar ele deixa Ajuda Até hoje ele não mandou nada pra mim aqui Aí é coelho, né? Comigo não Ah, tá E eu só vejo ele ganhando carrão, casarão Aí esse BO é coelho É, esse BO é coelho, né? Aí ele cai nos tiros, isso resgata, esse BO é só coelho, né? Pode crer, pode crer, né? É a mulher do cara, cara, respeita ele Aí tá, o BO é só dele, só, pode crer Ô, a parada é o seguinte 10 mais 10 é 20 Não é que é de 10? Deve ser, mano Ninguém tentou roubar minha loja não, porque eu botei uns caras ali, tá ligado? Rapaz, deu um troço de tiro lá, mano Deu troca aqui, aqui na loja? Deu, mano Então eu vou saber agora o que aconteceu, calma aí Nossa, deu troca de tiro aqui, velho Eita porra, Ferrari, velho Caralho, o cara é meu funcionário e tem Ferrari, mano Porra, eu tô de Hilux, olha pra cá do caralho, velho Deixa eu ver o que aconteceu aqui, mano Deixa eu chamar o carro aberto, ninguém vai roubar aqui não, tá ligado? Falei, falei, falei Deixa eu perguntar aí, teve algum problema aqui na loja ou não, né? Teve, chega aqui que eu passo pro senhor Acabei de apontar o carro ali Eu fui aqui colocar merda que deu, velho Falei É o seguinte, tem um funcionário nosso aí Que tava com uma desgracinha aí Querendo testar o segurança que tava do outro lado Aí ele pegou a motinha dele Saiu, trocou de roupa Chegou aí, puxou a faca querendo assaltar a gente O cara já desceu o aço nele aí A polícia veio Isso é mentira, velho É mentira isso, velho Será que eu não gravo? O funcionário? Funcionário nosso E tem outro funcionário que tá de testemunha Se eu não tiver acreditando Mas foi a verdade Nossa, mano Que bicho burro, velho Aí o cara sentou o aço nele Acho que é a rota que veio aí Perguntar o que era o motivo dos tiros e tal Dois carros É, isso não matou de dó Pra falar a verdade E tá o cara não morreu não, né? Não, morreu não Infelizmente não, patrão Caralho Que funcionário? Cadê ele? Onde que ele tá? Ah, é aquele idiota que fica dando grau aqui no estacionamento aqui e tal do Vitor Ah, quando ele estiver por aí me dá um toque, tá ligado? Demorou Quando ele estiver aí me dá um toque eu quero falar com ele Ah, é foda que ele pega a moto e fica dando grau aqui e bate no tal dos clientes Ah, então é Deixa ele aparecer e você me dá um toque esse cara aí Então foi merecido os tiros, entendeu? Ah, entendi, entendi Calma É, ele tem um time de futebol e alguma coisa assim Aí ele falou que estava de patrocínio Que já tem acho que quatro ou cinco Que ele é maior do senhor aí Ah, ele falou que o nome dele é Magnata Ué, mas se ele é Magnata, por que ele tá querendo me ajuda? Ué, entendi essa Pode falar o número dele? Fala aí Ah, de boa, de boa, vamos ver Se ele merecer patrocínio, mas ele é Magnata, né mano Vamos ver essa parada aí, velho Valeu, valeu, irmão Vou dar uma olhada aqui Já estamos juntos Tranquilo Meu Deus do céu Que funcionário burro, velho Meu pai do céu, mano Calma aí, velho Vamos lá, ô, gênio Me explica esse plano que você teve hoje aí Vai lá Do início Do início até o fim Vai lá Qual? A inteligência que você foi lá Se vestiu Pegou uma faca e tentou roubar Vai lá Como é que foi na sua cabeça isso? Ué, eu falei pros caras Querem que eu teste segurança Você falaram o quê? Pode ser Quem falou pode ser? Ué, os caras, pô Os três estavam lá embaixo Mas quem é os três? É funcionário? É quem era? É funcionário O Vegas, o outro E o outro que estava ali Então os caras apoiaram você Pra fazer essa porcaria aí É, daí o Vegas falando Segurança falou assim Quando ele chegar aí Tu mete bala nele O cara falou isso? Aham Ou é? Você falou aqui pra mim Eu só meti bala em ti Porque ele pediu Mas ele pediu antes Ou depois que você chegou? Antes Foi lá do outro lado da rua e falou Quando ele chegar aí Tu mete bala E quem é esse Vegas? Você sabe se ele tá aí? É aquele ali embaixo, pô Ele tá com o cabelinho ali Com a roupa rosa Lá e calça branca Calma aí, então Calma aí, então, pô Calma aí que aí Já mudou a história, tá ligado? Aí, calma aí Que a história já mudou Olha aí, mano Pô, como assim? O cara sabia Que o cara tava disfarçado E foi lá e mandou o cara Meter bala? Como é que é a situação, mano? Eu vou dar uma olhada nisso aí, velho Cheguei, cheguei Fala com você Dá licença aí, rapaziada Então O negócio é o seguinte, velho O que ele me disse ali É que você sabia Que era ele Que tava ali Se disfarçando E você foi lá E pediu pro cara De meter bala nele, velho Não, eu fui avisar pro cara lá, pô Agora já, tipo assim As coisas que ele faz É a responsabilidade dele, entendeu? Não, não Mas calma aí Você foi lá avisar pro cara Pra meter bala nele Até você sabendo que era ele Eu fui avisar pro cara Que ele ia fazer isso Porque numa dessas Aí o cara dá um tiro Pega na gente Que não tem nada a ver Com a história aí Aí fica complicado, entendeu? Mas você não falou Pra ele atirar no cara Não O que que você falou pra ele Eu falei O cara falou Que quer testar você Ele falou Que vai pôr uma roupa Vai vim aí Querendo assaltar a gente Foi o que eu falei Pro segurança Já é a segunda vez Já que ele vem dando Esse trabalho Lembra cada vez Eu sei Mas é que tá O cara falou ali Que Que até o segurança Confirmou Que você falou Que vai pra ele meter bala Com o rapaz Se eu falei Não foi baixo Aí Tipo assim Tem nada a ver isso aí Mas eu não falei isso não, pô É umas coisas Que tipo assim Desnecessárias A gente trabalhando Aí ele vai fazer um negócio Despor uma vida de todo mundo Não, eu entendi Eu entendi A parada não é essa A parada que eu tô querendo saber Você sabendo que era ele E você mandou meter bala Isso que eu tô querendo saber Se isso é verdade Não, eu fui lá e avisei pra ele O cara vai fazer brincadeira aí Toma cuidado Não acertar a gente Vamos ver essa parada aí Então Fica muito boa Beleza Eu quero ouvir os dois lados Entendeu? Tranquilo Fica à vontade De boa, de boa De boa Tá tranquilo aí Pô, tá liberado aí Pode ir os dois aí Depois a gente conversa mais É Caralho da merda que tá dando Mano, é osso, mano Eu tenho vontade de levar os dois Na favela Eu dou uma bala Eu acabei de cada um Tá ligado? Mas eu não vou fazer isso agora Né, mano Ai, caralho Como que a vida tá dura Mano Nossa senhora Tá muito sinistro Aqui Nossa, mano Tá tensa aqui Tá dando muito trabalho Tá doido Vamos começar com os caras No rádio lá Como é que tá a situação aí Tá todo mundo trabalhando aqui Também tô Cada um faz trabalho onde que pode Né, véi Exatamente Exatamente Você tá de carro, Blai? Tá de carro? Tá cansando o trabalho Ah, então vai vocês dois, pô Tá limpo aí Tá limpo aí Pra poder ir Sua vida de honestidade Aí não dá certo não, patrão Dá, não Dá pouco dinheiro Vai ter que voltar, véi Só pra quebrada Deixa o cara aí Vai alguém Mais ele lá, véi Cai toda hora que eu falo Eu viro o corpo, véi Cara Os caras se matando aqui Só pegando um sol Tranquilão Deitadinho aqui Seixe, mano Vamos levantar Vamos levantar Vamos levantar Ah, muita dureza aqui, véi Vamos se molhar um pouquinho Vamos lá na favela lá Tem que ir lá na favela Tá meio desorganizado lá Parado, véi É osso, né, mano? É osso Mas a organização vem de quem organiza, né, véi? E nós organiza Aí, ó Vamos ver quanto tempo eu fico debaixo da água Ó, ó, ó Caralho, mano Olha o tempo que eu tô debaixo da favela, ó Vambora, vambora Toda molhada aí já tá de boa Já tomou aquele banho já Tranquilão Vambora, vambora pra praia Vambora pra praia Acho que eu vou pra praia, mano Tô com pouco dinheiro Olha só Tô com pouco dinheiro Caralho, tem pouco dinheiro, mano Vambora, vambora, véi É o seguinte, é o seguinte, ó Ele tá querendo pagar a parada Pra entrar lá na favela dos caras E pegar o cara que ele tá querendo, né, mano? Esses caras, o que aqueles caras fez com você, mano? Que você tá tão puto, velho Pô, mano Os caras tentam roubar a nós E meter o tiro pra cima do carro, velho Ah, eles meteram o bar Esses vazaram, lógico, né? É lógico Eu vou ficar pra ver, pô Entendi Então por isso que você tá querendo pegar os caras, mano É lógico Então, mano Olha só É... Pra financiar aí certinho, mano É, dois milhões, pô Tá Dois milhões, mano Dois, porra Não é não Dois milhões, pô Valor massa, não? Então, mano Eu conheço um cara que tá me devendo isso aí, tá ligado? Que? No quê? Que que a gente tá te devendo isso aí? Então Tem um cara aí, mano Ah, deve ser o cara aí, pô Tá devendo isso aí Porque o cara que eu conheço te devendo isso aí Não deve isso aí, mano, velho Eu piquei três coisas pro cara Ah, é Arredondar Arredondar Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Isso aqui Isso aqui, né? É porque sabe o que acontece, mano? Eu não sei, mano Eu preciso encontrar com ele, tá ligado? Mas os meses do cara lá, mano Ué, mês é mês Mês é 31 dias, pô Parece que é anos Mês, né? 31 dias, ô, caveira Isso? É, o mês não tem 31 dias? Me dá soma Me dá soma Me dá soma 30, né não? É, 30, 31 Às vezes, 31 é um, pô Exatamente, pô É que tem uns caras que tá devendo uma parcelinha pra ele aí, tá ligado, velho Tem uns 5 parcelinha aí, ele tá querendo, tá ligado? Aparentemente minha vida é igual do cachorro, tá ligado? Pra mim passa mais rápido que pra ele, pra ele demora Entendi, entendi, é, pô Aí nesse estilo Então, é o seguinte Eu dei uma reconfigurada aí Não vai ter 17 nunca Pra gente entrar naquele lugar, velho Quando der e quando for é uns 10 ou 12 no máximo, vai ter É, é uns 10 ou 12 É, se eu tô me ferrado, né, mano? É isso mesmo Eu arredondei Eu arredondei pra dois, tá ligado? Porra, cara, esse aí, filha da mãe aí, gritando aí, carai Porra, vou dar um tiro esse pneu, hein, velho Dá pra fazer, pô Dá pra fazer duas vezes de um milhão, pô Dá sim, dá pra dividir aí, pô Duas vezes de um milhão? Olha a cara dele aqui Ah, carai A cara dele que divide as coisas, velho Ah, então Duas de um milhão tá bom não, pô? Ah, então Chega aí, deixa eu conversar com o tio Ah, meu Deus, velho Ah, essa ideia, velho Carai Fala É o seguinte Eu lembro que você falou que tava afim de um carro, não tava não, mano? Ah, depende do carro, que é o carro Carro brabo, mano Eu te dou um carro pra você fazer esse serviço aí, mano Depois você se vira com esse cara aí Qual carro, qual carro, dá um palco do carro Mano, tem uma X6 importada, top, mano Top X6, mano? Exatamente, mano Carai, você vai quebrar, mano Brabíssima Tá, vou ter que distribuir um milhão pra essas porra fazer isso aí Pô, tá aqui, pô Mas tá de boa É, aí é contigo, mano Tá de boa, já tá pago então Mas aí você vai ter que esperar Mas que a gente vai ter que negociar Já vai ter que fazer todo o esquema pra pegar isso aí Então quando for fazer, você me avisa, mano Tá, tá de boa Eu quero olhar de longe com o binóculo Tá de boa, tá de boa De boa Olha, só vamos fazer um trabalho, né? Beleza Tá tranquilo aí, tá tranquilo aí Tá certinho, tá certinho já Tá certinho, tá certinho Carai, mas esse aqui é o que, mano? Tá que pariu, velho Ecologicamente correto, né? O cara, né, velho Carai, ecologicamente, mano Safe Trouxa do carai Calma aí, te dou um corte aqui e já volto, mano Você tem uma missão agora, entendeu? Fala, porra Tá mudo, carai Entendi, entendi, entendi Entendeu, carai É isso É que tem que ouvir, mano É isso Você vai se disfarçar de boa Vai botar uma roupinha brega, tá ligado, mano? Vai botar Vai pegar sua motinha O celular que sei que você tem Vai lá embaixo na favela dos caras Vai pegar info de que que tem lá, tá ligado? Tudo, tudo que você vê Você tira foto com o olho, mano Se vira, tá ligado? E relata tudo aqui quando você voltar Tranquilo Eu quero ver o que acontece lá nessa hora, mano Só vê lá tudo que tem lá nessa hora Vai lá Vou trocar de roupa aqui rapidão, então Vai lá, vai Guys, eu puxei ele Porque é osso, mano É muita metagame Então ali tem muitos caras que fazem live, tá ligado? Então eu já tirei de perto Chamei esse trouxa que ele não faz, mano Aceito Vou esperar, velho Então, mano, parabéns aí pela mobilete aí Que não é ecologicamente correto, mano Mas é maneira ela, hein, velho Eu não sei quem falou que a mobilete tem a ver com ecologia Mas tem que, como não, porra Bicicleta é vida, porra Mas a mobilete tem quantos anos na real? A mobilete tem uma bicicleta Ela tem um formato de bicicleta Só não tem o silinho, velho Que silinho, velho Que silinho é, porra É o... Chega aqui da escrita, mano Silinho Silinho é, porra Silinho, porra Silinho, caralho Silinho, banquinho, caralho Silinho Que silinho, porra? Eu falei de silinho não, caralho Eu falei silinho, é onde você senta, porra É, pode crer Não, é onde você senta, mano Silinho é um banco, já, porra Então pronto, não tem, porra Tô, tô na escuta Esquisito comprou um carro Na mão, velho Já tá na mão o carro? É, então Pega, traz Bota a placa aí clonada Já era, tio Quero ver O cara roubou o carro importado lá já, velho Já roubou? Roubou, diz ele que ele vai trazer aí Eu quero ver, mano Que que é que você falou do meu carro aí? Você comprou um cruzi massa, tá ligado? Uma bicicleta em cima, mano Só por causa da sua bike É meio esquisito, né? Ué, o carro chegou a... Caralho, velho O cara roubou esse carro? Puta que pariu, velho Certo, mano Caralho, velho Você desceu, não tem nem... Vinte e cinco minutos Não tem cinco minutos, velho Qual que é o seu RG? Qual que é o seu RG, mano? Vinte e seis JQI Vinte e seis Pega uma placa lá Pega uma placa lá Vai, vai, vai Pega a placa Pega a placa Pega a placa Pô, vai desmanchar, mano Pô, deixa eu dar uma testada no carro aqui Calma aí Caralho, eu dei uma missão pro cara Eu dei uma missão pro cara roubar, velho Já roubou, mano Caralho Deixa eu ver Mano, os caras vão desmanchar isso aqui, velho Caralho, doido O cara roubou o carrão, velho Eu cheguei pra ele e falei assim Vai lá embaixo Se não dá pra fazer Vai lá embaixo Rouba o carrão pra mim Ele não foi lá, mano Cinco minutos O cara trouxe um carro, mano Olha isso, velho Caralho, doido Carrão isso aqui, mano Isso aqui corre, velho Isso aqui corre, velho Meu amigo, velho Isso corre, tio Sim E o que? E o que? E o que? Eu sei de quem que essa... De quem é esse carro? De quem é esse carro? Já foi, já foi É, ó Mete o louco É roubou mesmo Foi pegou emprestado, mano Deixa eu falar, mano Eu conheço o dono do carro Só que o cara é ladrão E roubou o cara, velho Mas é ladrão Meu Deus do céu Não, não Ninguém da favela, não É, então Então pega o carro Tira daqui Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Nossa, tinha quatro kit de evento Muito obrigado por não abrir o braú, velho Tinha quatro kit de evento aqui, velho Valeu, valeu Eu não sei de quem é esse carro Pega, pega, pega E desmancha logo Vai, 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 vai Vai junto com o cara que roubou Pô, vai junto com o cara que roubou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ih, quem é o cara que trabalha pra mim que tem esse carro aí, mano É, sube, pô Meu Deus, mano Ora Pô, roubou o funcionário meu, mano Aí é ouça, hein Pô, tá suado, tá pulando? Bora, tudo isso tá aí Não, mas olha só o seguinte Olha só, pensa comigo Cara, é meu funcionário Tem um carro daqui Tem que ser roubado, pô Tem que ser roubado, caralho É isso mesmo E se ver de novo, rouba de novo, pô Deixa eu te falar aí É, tem que roubar todo mundo que trabalha lá O sócio? Aí já comecei com ele, mano Mas o negócio é ele vique com 10 milhão depois E aí? É isso aí Ele volta com 10 milhão e quebra, pô Pegou a info lá que eu te pedi? Peguei, peguei Então, tinha dois caras lá Um deles tinha tatuagem na... Uma cruz bem grande Tinha um golfe cinza lá Peguei o time mais sem ar Peguei esse time ar Peguei esse time ar Peguei esse time ar Peguei esse time ar E a placa 2.500 Entendi E aí, deixa eu te perguntar aqui Você viu dois caras só? Só, só tinha dois caras lá só Alguém armado? Aparece... Um tatuado... Tá armado O tatuado tá armado? Ele tava com o coldre Ele tava com o coldre Pode crer, pode crer Ele tá querendo que a gente entra lá Mas tem que ser na hora que o cara estiver lá, né, mano? Isso Depois nós vamos lá de novo Vai taxar Não, é o que eu tô falando aqui, ó Define o horário Vai cada horário que você vai testando Até ver a hora que tá cheio Define a hora que a gente se quer Se você não tiver aí Eu faço É, a cada duas horas Vai mandando O cara checar Quando tiver mais gente A gente define a hora certinho Pra fazer Porra, aliás Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Cheguei, cheguei, cheguei Hoje eu te perguntei aqui Os caras deram a força pra você lá embaixo, né? Vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem Você tá ali na região da Grove, né, não é? Por ali? No redondo lá da Grove, chefe Entendi, entendi, mano Então, a parada é a seguinte, é Não ia cobrar não, mas tá ligado? Só se puder ajudar aí, mano A gente tá de olho nos caras aí Com um golzinho azul, mano Um golzinho quadrado azul Sim Golzinho quadrado azul Os caras também ficam meio com uma roupinha de azulzinho E a última vez que a gente viu Os caras tá dentro daquela favela lá embaixo, tá ligado? Os caras ficam quase uma hora lá dentro, mano Aquela favela perto de vocês ali da Grove Sim, sim Ficou quase uma hora, mano Se você tiver alguma causinha desses caras aí, mano Dá um toque pra nós aí Qualquer info Demorou melhor ainda Se tipo, nós tiver fitando Nós manda o salve aí Eu acho que eu tenho teu número aqui Sim, 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 sim Aí Qualquer info desse carinha aí A gente tá precisando aí, mano Demorou é isso Pode ficar Tranquilo Valeu, valeu, velho Valeu, valeu, valeu Qualquer coisa só voltar aí Tá de boa, tá de boa A gente ajuda os caras A gente vai ajudar nós também, tio Sim, tá Por isso que eu fui lá Já cobraram ajuda também agora É, lógico Cada um ajuda de um jeito, pô Pô, foi lá É, tipo assim A gente perdeu Perdeu duas pistolas Não foi no bagulho Pode crer, pode crer Mas aí que tá Qualquer info que tiver do cara lá Que a gente tá precisando Aí qualquer coisa Ele vai trazer aqui pra favela Os caras Ou ele vai passar uma cauzinha também Aí, viu A cauzinha é importante Porque pra eles Eles tem acesso livre lá, né Exato Por isso que eu falei É lá de baixo Certinho de ajuda Caralho, mano Agora que eu tô vendo, velho Nossa, mano Cês não sabem Que eu tô vendo, tio Caralho, velho Olha aqui Caralho, olha aqui Olha aqui, olha aqui, mano Olha aqui, olha aqui Olha aqui Sério, sério Olha aqui, olha aqui Olha aqui Sinto trouxa me olhando, mano Caralho, tu É Que burriso Ah, porra Cada um, cada um, mano Tá com o olho de cobra aí, tiozão Porra Bando de trouxa do caralho Vambora, mano Ah, caralho É o seguinte, hein É o seguinte A cada minuto O valor vai caindo Quem me achar agora Ganha 200 mil Passou um minuto Passou um minuto 150 Passou outro minuto 100 Cima ou baixo Cima ou baixo Se vira Olha o valor que tá, tio Se vira Se vira, tiozão Isso aqui é uma tática, guys Os caras viam subindo, mano Tá ligado Olha no dia que ele tava Os caras viam subindo E já viam um cara Correndo lá no canto Já, mano Já viam um cara Correndo lá no canto Ó, ó, ó Tá de boa Tá de boa Os caras só subindo Correndo ali Isso aqui, guys O que eu tô fazendo? Tô incentivando eles a procurar, mano E eu tô marcando o tempo aqui, tá ligado, mano? Tô escondidinho aqui, sentadinho, pá Eles nunca vão me achar Nunca vai me achar, mano Nunca vai achar Ih, tá acabando o tempo, hein Tá caindo Caiu o valor, já Já vai cair o valor, mano Já vai cair o valor Nossa, tem alguém perto Tem alguém perto Caiu pra 150, hein Já passou um minuto Um minuto É um minuto Já caiu um minuto Já caiu já 150 Vamos ver, guys Vou deixar caindo aqui Vamos ver se alguém vai me achar, mano Ninguém vai achar É muito escondido Olha o cara lá procurando Mano, olha lá O trouxão, o trouxão É o quê? Faz uma dica pra gente Uma diquinha fácil, pô Uma dica? 150 mil, irmão Uma charada Uma charadinha Fala uma charada Ó, uma charada, então Tem tijolo Você pediu uma dica Eu te passei uma dica, irmão É isso Foi foda Boa, boa Tem tijolo, beleza Tranquilo Vambora, vambora, mano E já tô brincando lá Já tá caindo dois minutos já Já vai cair dois minutos, véi Dois minutos vai cair, mano Ó, ó, ó Já vai cair pra cem mil, ó De boa, de boa Olha lá, olha lá Caiu pra cem Nem ferrão que aquele cara vai ver, mano Olha onde que ele tá, mano Ele vai cair lá de cima, certeza Ó, ó, ó Vai cair, vai cair Nossa, ele vai me ver Ele vai me ver de lá Não vou mexer, não Que bicho burro, véi Ele sabe que eu não sei subir ali, mano O cara é muito burro Onde que ele acha que eu ia subir naquele lugar, mano Eu nem sei como que sobe Ele tá sabendo que você está no lugar alto aí, cara Não, tem, pô Tem um cara que acabou de pular de um telhado Olha a cara do caralho que tá lá embaixo Tem um que subiu umas casas gigantes Pô É, que acabou de cair sim É, então Não sei, não sei, véi Eu só sei que vai cair já pra 80, hein, mano Vamos brincar num parque Vamos brincar num parque Opa, opa, opa Opa, Lima Caiu pra 80, caiu pra 80 Opa Não sabe porra nenhuma Se ele nem achar, ele tá de hack, mano Se ele nem achar, ele tá de hack, mano Eu vou achar Se achar, tá de hack, mano Ixi, os caras agora já sabem mais ou menos o que eu tô, mano Olha o tanto de idiota que tem atrás pra ganhar dinheiro Olha isso, mano Vai lá, ele vai te pagar, então Ele não vai pagar o dinheiro do Jota 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 Ixi, baixar, baixar, baixar Baixa Nossa, não achou Não achou Não achou Não achou Não achou O cara não achou, mano Meu Deus Olha, olha, olha Que bicho burro Ele vai me ver Não vai me ver Me viu Me viu Nossa, ele não viu, mano Ele não viu Quando ele for pular, eu falo que eu caí pro zero Ô, velho Falaram aí, mano Cadê a laje alta aí que ele tava fazendo o jeito Caiu pra zero Acabou Ah, não, não, não Tá metendo louco E aí, irmão Tranquilão pra você aí, ó Olha pra trás aí Tá vendo como é que tu é cego, mano Olha como o cara é cego, mano O cara pulou em cima de mim e não me viu, velho Pulou em cima de mim e não me viu, mano Caralho É que pra subir aqui isso, tem que subir no murinho e pôr de pra cá, ó Cara, você tava aí agachado? Eu tava aqui sentadinho, tá ligado, velho? O idiota, sabe o que ele fez? Ele pulou, bateu aqui em cima do muro e caiu lá embaixo e não me viu Não, não, ele pulou aqui, ó Ele pulou dessa lajezinha daqui, ó Pulou pra cá Ah, ele pulou aqui em cima desse murinho e caiu lá embaixo e não me viu Ah, lá Meu Deus, mano, é outro nível, velho Tá vendo aí os testes, né, mano Se é alguém invadindo, vocês vêem muito, hein E aí, você... Caralho Caralho Que pariu, velho Quem era? Quem era a anta aqui? Qual é o nome da anta? Aqui, JJ Parabéns, JJ Ah, é, JJ e geral junto Geral junto com JJ, pode que é Pagamento, ué O cara passou por cima e não achou, tio Vou fazer o quê? Que porra é essa aí, mano? Travendo louco Que isso, mano? Que porra é essa, velho? Deixa o cara, deixa o cara Que que é isso, mano? Tem um empolgão aí, mano Deixa ele, deixa ele Que que é isso, velho? Que porra é isso, mano? Cara, o cara tá vivo Ajuda o cara, ajuda o cara, pega ele no colo, pega no colo Pior cara no colo aí, pô Aê, aê Agora solta ele, boa, boa O cara tá tomando empurrão do espírito aqui, velho Olha isso, velho O chapéu dele não cai, mano Caralho, que porra é essa, velho? Caralho, mano Que que é isso, velho? Vai, vai Meu pai, mano Olha as merda que acontece aqui, velho Tem que tomar o chá pra o espírito vazar, pô Boa, boa Bota, bota, bota ele dentro do carro aí, pô Carrão, hein, tá com dinheiro Caralho, tá com dinheiro Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Pega um algema, algema aí, vê se ele quer Caralho, velho, é muito bom isso, velho Meu Deus do céu, mano, tô chorando aqui, velho Caralho, velho, meu Deus Parece uma galinha, velho, cara aqui, velho É uma galinha do pé queimado, essa porra aí, velho Caralho, velho Se tiver tempo, dá uma corrida no redondo aí, rapidinho Qual é a situação aí, tio, com esse monte de gente aí, mano? Os caras querem marcar mistoso aí contra a última equipe Amistoso? É Contra quem, tio? Que amistoso você tá falando, irmão? Futebol, mano Futebol? Exatamente Caralho, esse aqui é o treinador de vocês, mano? É isso aí, ó Caralho, cara, tem pinta de treinador, hein, mano? E o investidor aqui, ó, de pé Esse aí investidor, o cara do seu lado, mano? É isso aí, ó Caralho, mano E aí, como é que é a parada? Você tá querendo marcar o quê? Um futebol aqui na favela aqui? É, a gente veio pra isso, né? Pode crer, mano Mas você vai vir com essa barba falsa aí, mano? Tira essa porra aí, cara Não, não Dez anos deixando crescer Dez anos cresceu? Caralho, mano Todo mundo tem essa barba aí, mano Vocês são o mesmo barbeiro, caralho? Igual a minha, hein? Tá vendo aí? A gente deixa dez anos crescer, cara Deixa dez anos crescer, pode crer, mano Todo mundo sabe que essa barba nem existe, mano Calma aí, mas é quatro, mano? Só tinha três, pareceu outro, velho É, mano Que isso, porra? Tá chovendo, caralho? Tá chovendo o cara aí, velho? Tem mais Tem mais gente? Tem mais Tem mais É quantos, mano? Seu time tem quantas pessoas? Tem que ser uma É Cara, tá querendo jogar no campo lá, né, porra? É, tô no campo Nossa, mano Esse campo aqui não dá isso tudo não, porra Campo que é pequeno, mano Tipo assim, se tiver quatro pra jogar Já dá pra fazer um futebolzinho na quadra lá, tá ligado? É, dá pra fazer uma mistura Pode crer, pode crer, mano Vocês tem habilidade mesmo, mano? Vamos lá em cima lá no campo lá e mostra a habilidade lá, vai lá Vai, só lá, né? Vai lá, vamos lá, vamos lá então Vamos ver isso aí, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha aqui, ó Sobe, vai direita lá Tem um campão lá Só vou fazer uma parada aqui e já volto Eu quero ver vocês treinando e depois vou botar uns caras pra jogar Pra ficar de boa Ainda aí Sua banda de trouxa do caralho Tô na contenção, tá? Tô despecionando Ninguém é esse cara aí Mas tá falando que é jogador esses caras aí, mano Ah, é, é o népico aquele lá Esquisito, eu pensei que eu tava rica, mas deixa quieto Vou ter que passar o dinheiro tudo pra você, mas tá bom Não, tem que passar, porra Mete o louco não, hein Confere aí, confere aí Só o quê? Ixi, só chegou cem reais? Ah, cê tá... Não, não, não Chegou quase nada aqui, véi Não, não Foi transferência do banco então, foi taxa Ah, foi taxa, né, véi Deixa eu ver se chegou certinho aqui Só você que vendeu isso aí? Positivo Carai, aí sim, vendeu bem, vendeu bem Bate aí, não É isso aí, bate não Vou bater, tem que ser um milhão, carai Quanto, quanto Vendeu quase meio milhão, pô Quase meio milhão É, tá indo lá, né Tá chegando Quase chegando, né O valor tá faltando o quê aí? É... Só queria falar um milhão Tá faltando uma milha, né Só queria falar um milhão Só tá faltando meio milhão agora, hein, mano Pra bater a meta, hein O que é isso? O esquisito, só escuta Vai vir gerente Meu Deus, se eu botar esse meio de gerente É o kit da favela Gerente, meu Deus Vamos lá ver aqueles trouxas que chegou ali rapidinho, véi Vá lá, vá lá Gerente, gerente de carai, tio Ah, tá Pra virar gerente tem que fazer quarenta milhões de um dia, véi Aí vira Pô, mano, mas ninguém compra isso tudo, não Aí tão sendo, vai virar, tio E aí, aí, porra Meu Deus, o cara jogar bola vai ficar parado? E aí, aí, porra Como é que vai ser? Como é que vai ser isso aí? Então, como vai ser isso aí? Como é que a gente pode resolver aí? Vai ser um quadrinho? Vamos, quer o quê? X2, X3, X3 Tem quantos aí? Mas vocês estão em cinco? Ah, a gente faz na sua quantidade Se quer quantos aí? Cinco? Eu vou pegar cinco, cara, aqui Vou botar jogo contra vocês aí Demorou? Cinco, cinco Cinquenta mil, cinquenta mil, vara Quanto? Cinquenta mil Cinquenta mil? Valor? Valor Valor cinquenta mil Quem ganhar leva tudo Demorou? Demorou Bota a mão aqui Bota a mão aqui Melhor de três gols Quem fizer três gols primeiro ganha, correto? Correto Demorou então, vambora Treina seu time aí É um no gol, quatro na linha, né? Exatamente Demorou, demorou Preciso de uma equipe aqui rapidão Pra jogar uma bola aqui Pra ganhar cinquenta mil rápido esses trouxas, velho Cadê? Tá faltando um aí, velho Tá faltando um aí, mano Eu tô chamando pelo mais Vai jogar? Ah, então tá aqui, tá aqui Vambora, nós aqui A gente ganha, hein, mano Olha, tem vaga aí? A gente ganha, mano Aqui, já fechou agora Tem cinco aqui, velho Vamos fazer o seguinte Cheguei, 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 cheguei Ficou aqui nas águas Ficou nas águas Muito carro atrás da favela? É desses caras aí? Deve ser, deve ser Ah, esses caras é rica, hein, mano É, mas tá valendo dinheiro aqui o futebol, filho Faz o seguinte Vamos lá botar o uniforme do... Do Vasco, do Vasco A gente vai ganhar com o uniforme do Vasco Vamo lá Vamo lá, camisa do Vasco Vamo lá, vamo lá Ih, você não tem? Você tem uma goleira, pô Goleira, goleira Ah, goleira, goleira, goleira Goleira Não tem uniforme, é goleira, tio Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo botar o uniforme, vamo botar o uniforme Você falou trouxa, viu? Tudo trouxa Calma aí, vou botar o uniforme, calma aí É tudo estranho, mano Vai ficar no gol, tio Não tem, mano Vamo botar aqui o uniforme, galera A parada é vasta, tio Mete pressão nesses caras pra deixar a gente fazer gol, entendeu? Os trouxas Os caras tá aqui na quebrada aqui, mano Mete pressão, ó Se fizer gol, toma bala na cara, tá ligado? Ah, a torcida tem que ficar gritando, pô Impressão no bala Exatamente, exatamente, mano Vamo lá, só dar uma aquecida aqui Vamo embora, vamo lá Vamo embora Já tô pronto já, mano Futebol é alegria no meu pé, já, tio Vamo embora Vou tirar até o sapato Tirar o chinelo, velho Não tem nem condição aqui, né? Trouxa no caralho, velho Olha isso, velho Olha lá, velho Olha lá, olha lá A gente vai tomar gol fácil, olha que porra é essa no gol, velho A trave tem 3 metros maior do que ela, velho Vai vendo, vai vendo Chega aqui, paninho Chega aqui Cadê? Vou botar a bola aqui no meio Um de um lado ou do outro É, mano Tinha que ter um juízo nesse jogo aí Juízo? Vai ser o cabeça de cachorro ali, calma aí Boa, boa Aí sim Aí sim Aí sim Ô cabeça de cachorro, você é o juiz Cadê, tio? Aí, aí Rouba aí, rouba aí Fala aí, fala aí É claro, é claro Porra, bota uma roupa neutra aí, mas com a blusa branca, deixa de ser burro Vou botar a bola aqui no meio Eu só não vou... Eu só não vou conseguir mostrar muito meu futebol porque o campo tá meio na... É... Pode crer, pode crer Vai tá chorando já, seu trouxa do caralho É... É...